A população do município de Joaquim Pires, 240 quilômetros ao norte de Teresina, viveu momentos de pânico na noite desta terça-feira. Por volta das 19h, criminosos armados cortaram os cabos da torre de telefonia e foram direto para a delegacia da cidade. Depois de roubar a arma do policial militar de plantão e atirar contra os pneus da viatura, o bando se dirigiu ao local onde iria fazer o assalto. Os bandidos posicionaram o veículo de marcha ré em frente ao estabelecimento. Depois de uma forte arrancada, eles conseguiram quebrar o portão e adentraram o comércio para promover o assalto. Quando eu estava deitada, eu vi uns papoucos de fogo no portão. Eu pensei que era alguma tomada que estava pegando fogo. Quando eu saí para a cozinha, eu já me encontro com seis homens capuçados, tudo com pistola na mão. Deram um chute na porta, derrubaram a porta e entraram. E me mandaram eu me deitar no chão com meu marido, com meu filho, com tudo que era assalto. Com a arma no meu pescoço. Quando eu me deitei, eu falei para ele, calma, 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 vamos conversar. Eu fui no COF, entreguei o dinheiro que eu tinha. Eles acharam pouco o dinheiro que eu tinha, porque eu sou comerciante, só vendo arroz, feijão. Aí eles falaram, pois eu vou te matar. Eu digo, não me mate, porque eu não tenho pai nem mãe, só tenho meu filho. Aí eles disseram assim, pois me deu o cordão, me deu o anel, me deu sua aliança. Eles ficaram o comércio todinho, não acharam o dinheiro, tinham as medaia, a moeda. Eles levaram o relógio do meu marido, o cordão. A quadrilha fugiu, levando cerca de 25 mil reais, e acabou abandonando um dos veículos utilizados no crime. Um dos suspeitos acabou preso próximo ao município de Piripiri. Helicópteros da polícia do Piauí e do Maranhão deram suporte na busca dos criminosos. Nós chegamos a ser acionados e o que nós sabemos até agora é que tratavam-se de oito elementos que chegaram no local a pé e foram para o local do assalto também a pé. E depois, usando de um veículo, provavelmente um Fiat Uno, saíram da cidade. E logo após, já agora na madrugada, foram presos dois elementos na cidade de Capital de Campos. Nós temos a informação mais recente que desses dois, pelo menos um está confirmado como tendo sido um dos que participaram aqui do evento. Os moradores de Joaquim Pires se dizem assustados com a violência e relatam que assaltos ocorridos em plena luz do dia têm se tornado comuns. Tem dois policiais, a bandida está tomando de conta. E aqui já vieram três horas da tarde tomar moto aqui no meio da rua. Os ladrões de Lusilândia foram pegos em Lusilândia. Se ele não se organizar, expulsando até os impostos do governo, pode se dizer, pode começar uma luta desse tipo, e ele se organizar e botar em segurança, pagar em segurança para o comércio dele. Para a vítima, restou o medo. Traumatizada, ela fala em abandonar o comércio. Foi um momento muito difícil. Ele e o outro falaram assim, posso matar? Disse, não, mata não, o dinheiro ela já passou. Eu não sei nem como é que vou, se eu vou ter coragem de enfrentar, mas trabalhar.